Olá, pessoal do meu canal e todos aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos. Gente, sejam bem-vindos, mas não esqueçam de inscrever-se, deixar o sininho ativado, compartilhar, porque os nossos talentos têm que ser multiplicados. E eu quero desejar para vocês a paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar entrando na sua casa, no seu coração, nesse momento, com muita paz. O que eu mais peço nos meus vídeos, perdoe o seu irmão, perdoe para que você esteja sempre bem com você mesmo, para que você prospere mais na sua vida. Pessoal, eu costumo dizer que nós convivemos mais com o nosso inimigo do que com o nosso próprio amigo. Sabe por quê? O inimigo, você fica com ele 24 horas na cabeça. Ele viaja com você, ele come com você, ele dorme com você. E tudo isso causa o quê? Mancha na pele, depressão, causa mal-estar e acaba com você. Quando Deus diz para a gente perdoar, é para nos proteger. Imagina, estou falando que você vive 24 horas com o seu inimigo. E o amigo, você lembra dele de vez em quando. Quando você o vê, oh, que saudade, vem cá, dá aquele abraço ali. Você fica naquela euforia e passou. E o inimigo continua lá com você. Então, perdoe, deixe esse inimigo para lá. Tá bom? Assim, não deseje mal, faça oração por ele, mas deixe ele quieto, que Deus é que vai tratar dele. E a sua função é tratar bem, todos. Tá bom? Então, vamos à nossa receita de hoje, que é sensacional! Gente, o pessoal me pede muito. Tânia, Tânia, meu rosto está como um mapa. Estou cheia de melasma. Tânia, o que eu faço com minhas estrias? Eu estou com estrias de cima e embaixo. Agora, eu não sei como que é. Deve ser daqui pra cá, né? Porque o rosto não tem, acho que eu creio, não tem jeito, tem estrias. Tânia, mas eu estou com estrias. Agora, acabou-se o sofrimento. Gente, olha o poderoso óleo de líbano. Ele vai eliminar as suas estrias, ele vai eliminar todo o seu melasma, queloide, mancha de espinhas, acne, além de ajudar em outras áreas também, que é a depressão. Só de você puxar assim, fazer aquela inalação também, ela te auxilia, ela vai tirar, ele vai tirar sua insônia, sua depressão, ele vai te acalmar. É excelente. E pra pele, eu vou ensinar pra vocês como eu estou utilizando. Gente, sensacional. Aí o pessoal pergunta assim, Tânia, por que seu rosto é mais claro do que o corpo? Gente, não é não, gente. É tudo da mesma cor. Não é não. Então, eu descobri o segredo desse óleo. Então, eu fiz um, né, aquele, eu tenho, meu marido costuma me chamar de professor pardal, que é mais antigo, ele sabe o que é professor pardal. Eu vivo só nas experiências. E descobri como utilizar. Gente, para as estrias, nós vamos para 60 gramas de hidratante, você vai colocar 6 gotas, para cada 60 gramas. Vai misturar e todos os dias vai passar nas estrias, onde estiver estrias, né? Se você quiser também acelerar esse processo, você vai colocar nas mãos. Aqui, gente, eu pedi dois. Sabe onde a gente compra? Ou pela internet, ou nas farmácias onde vende produtos naturais. Você pode colocar nas mãos aqui, passar no rosto, tirar o melasma. Retira rugas também, gente. Você pode pingar aqui, pingar aqui na barriga. Se estiver na barriga, você vai passar na barriga. Nas estrias, tá, gente? Tem pessoas que têm estrias aqui, aqui. E vamos deixando o olhinho ali, fazendo o efeito. Ou então, passar, usar esse aqui permanentemente. Gente, o pessoal costuma dizer, ah, mas eu não sei, não deu certo. Gente, tudo é um tratamento. Vamos ter paciência. Eu fiquei na barriga da minha mãe nove meses. Nove meses é quase um ano. Agora, para a gente estar bem, com a pele boa, acabar com as estrias, nós também temos que ter paciência, tá? Tudo é um tratamento. Então, está. É dado a receita para estria e para o melasma. E todos esses que eu disse para vocês. Mas como... Tânia, mas como você usa, você mesma, como você usa? Olha, gente, a efiderme, ela é... Gente, tudo para mim é efiderme. Olha aqui. Quando eu percebo que está acabando uma, eu já compro a outra. A efiderme, gente, ela é antirruga. Ela foi feita para alergia, mas descobriram que ela é para eliminar as rugas, eliminar e também evitar. Vocês aí, meninas, de 15, 16 anos, começam a usar a efiderme para você ficar assim com 60 anos. Gente, deixa eu mostrar aqui. Alegria, a euforia. Olha para vocês verem. Eu, com 15 anos, aqui, e eu hoje com 60. Olha. Eu comecei a usar leite de rosas, água de arroz, hipoglossos, tudo naquele tempo. Porque no meu tempo, no dia, eu fui derrme. Colocar aqui. Isso aqui, toda hora que eu olho para aqui, eu fico toda feliz, viu, gente? Gente, eu me acho mais linda hoje aos 60 do que aos 15, você acredita nisso? Cabeça, tudo, tudo, tudo em mim é muito melhor. Vamos lá. Tânia, como você faz quando você vai dormir? Antes de você dormir. Eu coloco um rolinho da efiderme. Venho aqui com quatro gotinhas do óleo de líbano. Misturo aqui com o dedinho mesmo. E passo, levando para cima. Passo assim até que minha pele fique uniforme. Pronto. Aqui está o segredo. E se você quiser usar também, como eu disse antes, puro, só o olhinho também, é sensacional. Olha minhas mãos. Não tem mancha de idade. Aqui, hipoglossos. E outras experiências aí também, naturais, né? Que é feita de pepino, outros mais que eu usei, utilizei e acabei com todas as manchinhas que havia pelo meu corpo. Pessoal, agora, se você vai fazer o seu pedido e vai demorar, vou mostrar para vocês outra opção também para retirar o melasma. Sério, gente. Você vai comprar leite de rosa, para 10 ml, você vai colocar aqui dentro, uma colherinha dessa aqui, ó, de chá, de açafrão, dentro desse líquido. Vai misturar e toda noite você vai colocar sobre a pele. Não passa assim não, só coloca. Pela manhã você já vai notar a diferença, porque são dois poderosos clareadores. E pela manhã é só lavar com água fria e vir com o seu filtro solar de 50. Gente, não esqueça. O óleo de líbano, faça um teste alérgico primeiro, tá bom? E não tudo que você for usar, se não for natural, assim, de fruta, de legumes e tudo, isso aí não precisa a gente ficar preocupado em passar na pele, que é raro ter alguma alergia. Mas esse produto aqui vocês façam teste, tá? E esses dois juntos aqui, gente, é poderoso. Pela manhã, repetindo novamente, você vai lavar o rosto com água fria e vai passar o seu filtro solar. Pessoal, quero contar para vocês aqui o caso. Eu estava sentindo muitas dores pelo corpo. E foi diagnosticado que eu estava com fibromialgia. Não venha ao caso, depois vocês vão na internet e olhem e fibromialgia. Doi da cabeça aos pés. E o médico me receitou o antidepressivo. Eu disse assim, em nome de Jesus, eu não vou ficar tomando essa aqui. Estudando, estudando, eu descobri o manjericão. O manjericão, juntamente com o alecrim, eu coloco na água, assim, ó. Deixo um dia para o outro e levo para o trabalho. E ali eu vou tomando. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.